E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais, trazendo aqui mais um vídeo um pouquinho diferente dessa vez, que seria o seguinte. Digamos que, ah, o meu computador, o meu gabinete não está ligando. Mas por que não está ligando? Porque digamos que o switch de força do seu computador danificou, não sei, ah, um fio rompeu e tudo. E aí, é possível eu ligar o meu computador, o meu gabinete, sabendo que o problema é o botão da força, do power, e quando eu conecto na minha placa mãe, eu sei que a placa mãe está pegando, mas é só o meu cabo de força aqui. Como é que eu faço para poder ligar o computador mesmo assim? Vamos lá, qual é a solução? Primeiramente, eu vou ter que identificar onde é que estão os pinos de força, ou seja, do power, do power switch. Nesse caso aqui, toda ação está, ele está bem aqui, está bem aqui, eu vou até dar, ou melhor, eu vou pegar, aproximar um pouquinho. Pessoal, esse aqui, ó, é o caso de força, tá vendo? Esse aqui é os pinos de força. E nesse caso, é, olhe bem, eu vou deixar aqui do lado, ó, do lado esquerdo, como é a sequência. E nesse caso, o correto que seria o de força, seria os dois primeiros de cima, começando da direita para a esquerda. Pronto, então seria esses os pinos que você tem que conectar. Mas aquela coisa, sim, mas como é que eu ligo? Bem pessoal, isso aqui é tipo uma pequena gambiarra, mas dá certo. Você vai fazer o que? Você vai ter que pegar uma chave de fenda, obviamente metálica, né? Não vai colocar de plástico, chave de fenda de plástico, não sei nem o que falar. Mas enfim, ela vai fazer o que? Você vai encostar nos dois pinos que referem-se à força da placa-mãe. Porque assim você vai fechar o curto e vai ligar a placa-mãe. Então vamos ver lá. Lembrando, você vai ter que colocar direitinho nos dois, viu? De leve. Eita! Tá aí pessoal, nós conseguimos ligar o nosso computador apenas clicando com a chave de fenda. Obviamente, para ligar dessa forma. Então, se o seu problema era justamente isso, então o problema foi resolvido. Inclusive, está aqui o meu computador, já está ligando, tudo no jeito. Então pessoal, é isso. É uma gambiarra, um jeitinho brasileiro, mas deu certo. E lembrando, tente encostar com o mínimo de cuidado. Ah, você encostou nos rodais que é mal o computador? Não, não queima, mas vai enfrentar problemas, tem que encostar direitinho nos cantos certos, beleza? Então pessoal, comenta aí se deu certo, se é o problema. Obviamente, esse problema só vai dar certo se o problema do seu computador era esse. Se você sabia que o problema do computador era esse vendido cabo aqui, ó, Power Switch. Se o problema era ele, então eu resolvi e consegui ligar meu computador. Então, está aí pessoal. Qualquer dúvida, pegue nos comentários. Se gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E obviamente, para poder acompanhar mais vídeos que nem esse, basta inscrever-se aí embaixo no canal Drac Tutoriais. Muito bem, gente, até o próximo vídeo. Até a próxima e falou! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Veja também outros vídeos semelhantes a esse aqui no cantinho direito da tela. Acompanhe nas redes sociais e é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais. Vejo você na próxima. Até mais!